A marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assepleia. Olá, boa noite. Brasil registra a primeira morte causada pela variante Ômicron da Covid-19. Governo do Estado realiza pesquisa com usuários do Metrofor. Mais de 12 milhões de jovens não trabalham e nem estudam no país. Segmento de alimentação fora do lar vive bom momento no Estado. Em instantes no Jornal Assembleia. O Brasil registrou hoje a primeira morte causada pela variante Ômicron da Covid-19. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida, em Goiás. A vítima era um homem de 68 anos que estava internado e era portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. Ele estava vacinado com as duas doses do imunizante contra a Covid e a dose de reforço. O governador Camilo Santana anunciou nesta quinta-feira que o Ceará, nesta sexta-feira, vai receber 317.070 doses da Pfizer. Os imunizantes serão utilizados como dose de reforço. O governador reforçou a importância da vacinação para a proteção diante do aumento de casos de síndrome gripal. O prefeito José Sarto anunciou a convocação de servidores aprovados em concurso público para o Instituto Doutor José Frota. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou no final da manhã desta quarta-feira a convocação de 215 profissionais de nível superior e nível médio para atuarem no IJF. Estamos publicando hoje, os editais já serão convocados e tomarão posse no dia 31 de janeiro. E a convocação, ela resulta de alguns concursos anteriores, não só o último, nós temos concursos até de 2016, de alguns profissionais. Serão 20 médicos mais 52 profissionais de nível superior, dentre eles psicólogo hospitalar, psicólogo organizacional, assistente social, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, farmacêutico, nutricionista e terapeuta ocupacional. Além de 63 profissionais de nível médio. Sarto, que é médico, aproveitou a live para lembrar a população sobre a necessidade de manter os cuidados para evitar a infecção de covid e também da gripe. Hoje nós temos a co-circulação viral, por exemplo, da influência. E eu quero chamar a atenção para vocês que mantenham os cuidados que as autoridades sanitárias recomendam. Distanciamento, higienização das mãos, uso da máscara e vacinação. Se você tiver qualquer sintoma de gripe, procure assistência de saúde. As passagens de ônibus em Fortaleza serão reajustadas. A mudança acontece a partir do próximo dia 15 desse mês. O aumento anunciado nesta quarta-feira pela Etufor é de 8,33%. Com o reajuste, a passagem, que custava R$ 3,60, passa a R$ 3,90. A tarifa estudantil de R$ 1,60 passa para R$ 1,80. Segundo o presidente da Etufor, Davi Bezerra, a proposta inicial previa um aumento maior. Mas um aporte da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado garantiu esse reajuste. Para que a tarifa seja cobrada em R$ 3,90, a Prefeitura, juntamente com o Estado do Ceará, irá pagar essa diferença, irá subsidiar o sistema de transportes para que o usuário pague o mínimo possível. Para o presidente do Sindionibus, a sequência de acontecimentos relacionados à pandemia justifica a necessidade da mudança de tarifa. Infelizmente, nesse período, nós tivemos muita alta de custos. O combustível só na pandemia subiu mais de 60%. Inflação em percentuais absurdos, impossibilitando as empresas de absorverem isso para ajudar uma queda de demanda muito forte. Em momentos aulos da pandemia, chegou uma queda de 85%. A gente foi recuperando. Mas mesmo agora, o melhor momento foi em novembro, a gente chegou perto de 65% da demanda. Em dezembro já teve uma pequena queda novamente, o que é preocupante. Então, a situação toda é muito difícil. O desconto da hora social será mantido durante o ano. Dessa forma, o usuário terá desconto de 60 centavos, das 9 às 11 e das 14 às 16 horas. Ressalto que há o compromisso dos consórcios em fazer uma renovação de frota de 100 veículos ao longo do ano de 2022. Então, ao longo de 2022, nós esperamos o ingresso de 100 veículos novos para dar mais conforto e mais segurança para o usuário do sistema de transporte de Fortaleza. O governo do estado está realizando uma pesquisa com os usuários do Metrofor. O objetivo é traçar o perfil dos passageiros e coletar informações para futuras melhorias. O metrô de Fortaleza completa 10 anos de implantação em 2022. Em julho de 2012, entrou em operação a linha Sul na capital. O transporte, até então desconhecido para muitos cearenses, caiu no gosto dos usuários. No ano passado, mais de 10 milhões de passageiros foram transportados. Sempre que eu tenho que vir resolver alguma coisa no centro, eu prefiro vir de metrô do que vir de carro. Pelo trânsito, principalmente quando está chovendo. Vem próximo da minha casa, então não quero saber mais de carro nem de ônibus. Muito bom. É mais rápido, não tem trânsito, é muito mais praticidade. O Metrofor iniciou uma pesquisa para traçar o perfil dos passageiros e identificar as estações de origem e destino mais frequentes. A ideia é, por meio do levantamento, implantar melhorias, como por exemplo, uma possível integração com outros modais. A gente tem três pontos que são primordiais. Primeiro, saber quais são os destinos das viagens dos nossos usuários. A origem a gente já conhece, quando eles entram nas estações, a gente consegue capturar isso, mas os destinos a gente não conhecia. A gente quer saber também a área de abrangência dessas nossas estações. As pessoas estão andando 300, 400, 500 metros para acessar as estações. E também vai subsidiar um pouco o pensamento sobre integração e integração com outros modos de transporte, bicicleta, ônibus. Vai permitir ter uma base de dados para fazer essas propostas. Durante toda a primeira quinzena de janeiro, pesquisadores do Metrofor estarão nas estações da linha sul, convidando passageiros a participarem do levantamento. Os dados coletados serão utilizados apenas pela companhia, a Segura Franco Matos. A gente pede até que a população não tenha medo, porque a gente pergunta renda, pergunta localização, muitas vezes da residência dessas pessoas, mas esses dados vão ficar guardados, vão ficar seguros com a agência do Metrofor. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Manuel Pinheiro, foi reconduzido ao cargo para o Bienio 2022-2023. A sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça aconteceu na manhã desta quarta-feira. A solenidade de posse do Procurador-Geral de Justiça do Estado, Manuel Pinheiro, aconteceu de forma virtual. Diversas autoridades participaram da sessão solene. Na ocasião, também foi empoçado o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Herbert Gonçalves. Eis que o próximo bienio nos traz esperanças de dias melhores. Por isso, a Associação Cearense do Ministério Público se coloca, desde já, à disposição da administração que hoje se inicia para buscar saídas e avanços. Tudo com lastro no diálogo construtivo, leal, respeitoso, para que os membros ativos e aposentados sejam devidamente valorizados. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função judicial do Estado, sendo propulsor do regime democrático, do ordenamento jurídico e fiel guardião dos legítimos direitos dos cidadãos. Manuel Pinheiro tomou posse como promotor de justiça em fevereiro de 1996. Ao longo desses 25 anos de carreira, ocupou cargos importantes na instituição. Foi presidente da Associação Cearense do Ministério Público, além disso, foi vice-presidente por dois mandatos da Associação Internacional de Procuradores. Em dezembro de 2021, foi reconduzido ao cargo após ter ficado em primeiro lugar na lista tríplice enviada ao executivo. Após a assinatura de posse e de prestar compromisso, Manuel Pinheiro falou sobre a missão e os desafios de comandar o Ministério Público do Ceará por mais dois anos. Vamos continuar fazendo uma gestão baseada no diálogo, na inovação, na proatividade, na resolutividade e na transparência. Nós sabemos que temos grandes desafios pela frente. Nós temos que estar cada vez mais unidos para ajudarmos a superar definitivamente a pandemia da Covid. Nós temos que estar cada vez mais unidos para garantirmos a regularidade do processo eleitoral deste ano. Nós temos que estar cada vez mais unidos para combater o avanço das organizações criminosas. Enfim, nós temos que estar cada vez mais unidos para ajudarmos a criar um espaço de paz, de justiça e de prosperidade. O governador Camilo Santana destacou algumas características do procurador-geral e ressaltou ainda que Manuel Pinheiro é vocacionado para o cargo. O Manuel reúne características de liderança, é um vocacionado para essa missão. Ele tem algumas características que são fundamentais de diálogo, de responsabilidade. É um homem habilidoso, que respeita a todos, independente de divergências políticas ou visões ideológicas. Isso é importante para o líder. Desejo sucesso, Manuel. Que Deus lhe abençoe e que abençoe o nosso querido Ministério Público do Estado do Ceará, para que cumpra sempre a sua missão com eficiência, com eficácia, servindo sempre à população do Estado do Ceará. A seguir, mais de 12 milhões de jovens não trabalham e nem estudam no país. No Brasil, mais de 12 milhões de jovens não trabalham e nem estudam. A chamada geração nem-nem pode dificultar ainda mais o crescimento econômico e social do país. Mas, segundo especialistas, essa situação pode ser resolvida. Um levantamento realizado pela consultoria e dados em parceria com o jornal Estado de São Paulo revelou que quase 30% da população até os 29 anos no Brasil não estuda e nem trabalha. Para a socióloga Ábida Medeiros, esse número é reflexo da atual cultura que envolve o crescimento dos adolescentes brasileiros. Isso é a materialização dos aspectos simbólicos que são por detrás desses jovens, que é o que pouco é mencionado, de fato. Então, quando eu falo dos aspectos simbólicos, eu falo dos valores, da forma como eles são criados, de como são ensinados a sentir, perceber e agir no mundo. Isso é um elemento fundante para a gente entender por que isso está se refletindo nesses números. Ainda segundo o levantamento, o número de jovens neném aumentou no decorrer dos anos. Este economista ressalta que o desenvolvimento do país está atrelado à realidade dos jovens que não estudam e nem trabalham. Para ele, é preciso rever o processo educacional desse grupo. E que modificação é essa? A modificação se dá através de um processo educacional de preparação e profissionalização desse neném. Quando essas pessoas deveriam entrar no mercado de trabalho produzindo renda e gerando produto, você vai ter um bando de pessoas inabilitadas no sentido de gerar renda, gerar produção e ser custodiada com política pública de auxílio. Então, você vai ter um quadro desapontador e a economia precisaria dessa força de trabalho para, digamos assim, dar um certo salto no produto e na qualidade. A Ábida vai além. Ela entende que é necessário não só pensar em políticas públicas direcionadas para os jovens, mas pensar em políticas públicas com eles. Eles querem falar, eles querem participar. O que a gente vê geralmente são políticas públicas que são colocadas de cima para baixo, um mercado que não acolhe os desejos e a subjetividade desses jovens, de forma a potencializar isso que eles têm a oferecer, e dessa forma até dinamizar certas profissões e certas formas de empregabilidade que poderiam ser muito mais rentáveis ao mercado do que outros se imaginam. E enquanto os jovens estão tentando se reencontrar nos estudos e no mercado de trabalho, os investimentos em educação diminuíram na região nordeste. Mas a boa notícia é que aqui no Ceará, os municípios de Calcaia, Juazeiro do Norte e também a capital Fortaleza mantiveram os investimentos em educação. O levantamento Multicidades Finanças dos Municípios do Brasil, lançado em novembro de 2021 pela Frente Nacional dos Prefeitos, trouxe como destaques a diminuição dos investimentos em educação em todo o Brasil. Com a pandemia e a necessidade do distanciamento social, a suspensão de aulas presenciais como medida de enfrentamento à Covid-19 impactou nas despesas de custeio da educação. A economista do estudo, Tânia Vilela, explica os dados desse estudo. A despesa dos municípios brasileiros com educação no ano de 2020 teve uma redução de 5,3%, já descontada a inflação. Para o conjunto dos municípios do Nordeste, a redução foi igual à do conjunto do país, de 5%. A variação entre as cidades pode mudar um pouco, algumas mais, outras menos, algumas até conseguiram manter ou aumentar o gasto com educação. Mas, de forma geral, houve reduções, assim como em 2019 havia tido aumento nesse gasto. Contudo, cidades do Ceará como Fortaleza, Juazeiro do Norte e Calcaia mantiveram os investimentos. A secretária de Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, informou que a Prefeitura investiu em tecnologia, infraestrutura, alimentação e outros serviços primordiais para que os estudantes não deixassem de aprender no período. Para você ter uma ideia, o mínimo exigido pela Constituição é de 25%. Fortaleza atingiu em 2020 26,8% do percentual de aplicação, que é o mínimo obrigatório. De 25% atingiu quase 27%. E tudo isso volta, retorna quando a gente mantém todo o corpo nosso de trabalhadores, de profissionais trabalhando. A gente buscou reorganizar todo o processo, a Prefeitura é muito organizada no que se refere à digitalização de documentos, de processos e também de informatização dos sistemas. Então, a gente não parou nem um dia de fazer pagamento, de fazer empenho, de despachar processos, inclusive na comunicação com o cidadão. Com a redução dos investimentos, algumas cidades do Brasil não atingiram os 25% de toda receita bruta, como estabelecido no artigo 212 da Carta Magna, que obriga estados e municípios a aplicarem esta porcentagem em educação. Com o risco de gestores públicos receberem pareceres ressalvados em eventuais irregularidades, devido às dificuldades que a pandemia gerou, uma PEC procura solucionar temporariamente estes problemas. O texto que estou propondo assegura que os recursos que não foram utilizados em 2020 e 2021 deverão ser aplicados ao longo dos próximos cinco anos, a partir do exercício de 2022. Ou seja, o piso continuará existindo e é um preceito constitucional que todos devem cumprir. Assim, estamos assegurando os recursos constitucionais para preservar o financiamento da educação, mas sem penalizar os gestores por essa situação tão excepcional ocasionada pela pandemia. A secretária executiva de Educação de Juazeiro do Norte, Irineide Oliveira, também ressaltou investimentos que a gestão realizou na cidade. Juazeiro, em 2021, conseguiu unir esforços e avançar bastante. Na educação, por exemplo, significativos avanços são constatados. Em infraestrutura, em tecnologia, em infraestrutura, por exemplo, nós conseguimos reformar, ampliar escolas e até construir escolas novas. Comprar sem controle pode provocar problemas psicológicos, alertam especialistas. A oniomania, que é a compulsão por compras, já atinge uma parcela significativa da população mundial. Confira na reportagem de Luciana de Andrade. Comprar é bom, mas o problema é que, às vezes, as pessoas acabam gastando demais com as famosas comprinhas desnecessárias. Já várias vezes. E chegou a usar esses produtos? Sim, em alguns não. Até hoje eu tenho roupa ainda com etiqueta. Acontece. Já aconteceu algumas vezes? Já, já aconteceu. Com o quê? Com roupa eletrodoméstica? Com roupa eletrodoméstica também. Às vezes a gente compra, aí quando passa as festas, quando chega lá, está a mesma mercadoria num preço bem menor. O problema é quando se perde o controle com os gastos, comprando de forma compulsiva. O hábito pode levar a um adoecimento psicológico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 8% da população do mundo sofre com a oniomania, que é a compulsão por compras. A doença é responsável pelo giro de mais de 4 bilhões de dólares na América do Norte. Entre 80% e 94% dos compradores compulsivos são mulheres. Às vezes a gente se pergunta por que o simples comprar pode ser adoecedor. Porque muitas vezes ele toma situações que são da nossa responsabilidade, como por exemplo, nos alimentar, trabalhar, estar com a família, em detrimento do que era para ser o correto. Quando você passa a trocar essas manifestações ditas esperadas, por compras, passa a ser doentio. Este especialista em gestão financeira diz que o importante para não cair no descontrole é não perder a medida do orçamento e definir gastos para não se sentir culpado. A minha dica para esse momento é que você busque planilhar os seus gastos, planilhar os seus recebimentos. Se você não tem tanta familiaridade com softwares ou com planilhas, você pode pegar também um papel, um caderninho, anotar ali na caneta mesmo, tudo o que você vai receber a mais, mas também tudo o que você vai ter de gasto a mais. Se existe um sentimento de culpa e arrependimento de maneira frequente depois das compras, o importante é refletir e procurar ajuda. Aconselho o psiquiatra. Isso às vezes é sintomatológico para algumas doenças, como o transtorno bipolar e o transtorno compulsivo. O tratamento se dá muitas vezes não só por forma medicamentosa, são medicamentos que controlam a ansiedade, a compulsividade, ansiolíticos em sua maioria, mas também na forma de terapia. Ainda falando sobre economia, o segmento de alimentação fora do lar vive um bom momento no Estado. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas de Lanchonetes e Similares registrou 56,7 mil negócios no Ceará nos primeiros 10 meses de 2021. André deve abrir um bistrô em Fortaleza ainda este ano. Otimista, o empresário está entre os empreendedores que procuram se adaptar ao cenário de pandemia. O Capedinho Bistrô é uma pegada de um bistrô clássico, com poucas mesas, 14 mesas apenas, onde o atendimento vai ser muito personalizado, vocês vão ter o prazer de ter um chefe à mesa, fazendo os pratos personalizados, atendendo toda a necessidade que o cliente possa ter. O vice-presidente da Junta Comercial do Ceará destaca o aumento de 28% de novas empresas nos últimos 10 meses, se comparado ao mesmo período do ano passado. Lanchonetes, lojas de vestuário e de cosméticos foram os setores que mais abriram novos negócios. Foram mais de 94 mil novas empresas. Isso, ao nosso entender, foi um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo do Estado, que busca a desburocratização e a agilidade do procedimento de abertura e formalização de empresas. Tais números também advêm do processo gradual de retomada da economia, em virtude do avanço da vacinação em nosso país e também em nosso Estado. Os novos empreendimentos têm um perfil diferenciado. Apostam em pequenos negócios. O setor de alimentos segue impulsionando esse boom, conforme explica o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas. Essa parte de alimentos é uma tendência das pessoas buscarem uma alternativa em alimentos. Como aqui no Ceará também, por conta da vocação do Estado, nessa parte de confecções, sempre foi um polo de confecções, as pessoas também buscam na confecção, criam pequenas empresas, porque a mulher em casa com uma máquina, uma pequena máquina, ela vira uma indústria. A associação, que reúne bares e restaurantes, associa o aumento de novos estabelecimentos à atual legislação do país e ao cenário econômico. Mas chama a atenção para os riscos que os novos empreendedores podem correr, caso não se preparem adequadamente para a condução dos negócios. Muita gente tem entrado, a gente chama de paraquedas nesse nosso setor, ele é um setor, apesar de bastante democrático, eclético, tem várias opções de você fazer um trabalho dentro desse setor. Ele é um setor bastante duro, bastante complicado de se trabalhar. Mostra também que esses empreendedores que saíram do setor, eles estão endividados até hoje e vão continuar endividados muito para o resto da vida. Então a gente precisa olhar também esse caminho, não olhar só o crescimento, a gente precisa olhar para o crescimento sustentável desses que entraram no setor e cuidar desse saído do setor para que possam voltar desse setor de limitação fora do lado. Mesmo diante de um cenário ainda instável, o empreendedorismo segue firme. Mesmo assim, Freitas Cordeiro ainda pondera. É preciso buscar qualificação para garantir vida longa aos empreendimentos. Sempre nesse universo de concorrência, aqueles que vão ultrapassar, que vão sobrepujar os menos qualificados. Então sai muita gente dessa primeira leva. O que a gente aconselha, e temos feito isso muito, é que as pessoas procurem o mínimo de qualificação, o mínimo de conhecimento nessas empresas que elas constituem. Um grupo de dois mil prefeitos enviou um ofício ao Ministério da Saúde. Eles querem apoio da pasta na estruturação do atendimento ambulatorial, compra de testes rápidos da Covid-19 e de remédios antigripais, atualmente em falta em várias cidades do país. O documento foi encaminhado pelo Conectar, um consórcio criado na pandemia para a compra de vacinas e que hoje atua em outras frentes da saúde pública. O Jornal Assembleia termina por aqui. A você uma boa noite e até amanhã. O Jornal Assembleia termina por aqui. O Jornal Assembleia termina por aqui. Obrigado.